Caralho meu, você é burro hein mano Atuais, modernas Vai pro clássico my friend Cara, eu odeio te dizer, mas a Atena Rapaz, essa aí que você aprendeu A achar que é boazinha No cavaleiro zodíaco, a bichinha é do mal Rapaz, traiçoeira Deu uns canos aqui na guerra Pra soldado aqui Tirar a flecha no Menelar Eu tô chocado, a passada Ui Olha aí my friendinho Você quer riquezas? Quer benesses? É o seguinte, mete um flechão aí no Menelau E você vai ser o bichão da goiabinha Aqui da Troia Manda vala, mãe, vai, vai, vai A Atena comportou igual aquele meme do Capetão lá Que tá falando no ouvido da menininha Vai lá, vai lá Aí o cara, a bobeira, a estutícia dele Ele pegou e atirou a flecha no Menelau A Atena, ela tem um escudo, meu Com a cabeça da Medusa Vê aí E esse escudo, interessante, ele era de Zeus E aqui no momento da Ilida aqui Parece que esse escudo ainda está em posse de Zeus atualmente Cara, não quer nem saber o que vai acontecer com esse cara que atirou essa flecha aí É doido, é Olha só, bicho A Atena, ela fantasiou ali de um caboclo ali Se transformou num caboclo e foi soprar essas coisas no ouvido do cabra Aí, é daí que vem, né Vai pelas ambições aí, pelas concupiscências, mano Palavras aladas, tem bastante aqui nesse livro aqui Eu tô desconfiando Que significa quando alguém tá levando palavra de outro Como se um emissário, né Ele traz palavras de outro Então essas palavras vêm da boca de outra pessoa Voando E chega ao seu destino Como palavras aladas Ui É isso aí, mano Esse audiozinho aqui foi a cobertura do meu estudo de hoje Ah, eu vou ver Vou ver de fazer mais deles Curte aí, compartilha Veja os outros vídeos do canal Aê, mano Falou